Parou, 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 parou! Antes de começar o vídeo, você dá um pause nele e acessa www.loja.santacarona.com que tá rodeado de promoção pra tudo quanto é lá. Tem camiseta do Tobias, tem camiseta do Fusquinha, tem terça, tem livro. Cara, pausa, vai lá, depois você volta e continua assistindo. Falou! E aí, jovem! Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre vocação e hoje nós vamos falar sobre... As vocações missionárias. É você que tem essa vocação aí pra levar Deus pros outros, você tem um sentimento assim louco e desvairado de levar Deus pra meio mundo. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, aqueles que tão aí inquietos e querem ir além, sair da sua pequena toca hobbit pra descobrir um mundo novo. Compartilha esse vídeo com eles, não se esqueça de seguir adindo nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram... Whatever! Sei lá, segue nas redes sociais, não se esqueça de um grupo de festa brasileira. É isso aí. É isso aí. Então, roda a vinheta! Quarta semana nós comemoramos a vocação missionária. E aí não tem a ver com as vocações que a gente tinha falado antes, né? Porque a vocação missionária, você pode ser um clérigo, você pode ser uma freira, você pode ser casado, você pode ser solteiro... E a vocação, ela vai estar... Sim, sim. A gente tá sempre acostumado a ver a tríade, né? Como geralmente se reza sempre, pelas vocações resodatais, religiosas e missionárias. A gente colocou aí no meio as matrimoniais pra mostrar a dignidade de um outro matrimônio. Mas essas três sempre vão aparecer. Porque os missionários, independente se são religiosos, se são leigos, se são padres, eles sempre vão estar... Porque a gente pode dizer assim, sei lá, se é uma empresa... Vamos colocar a igreja, casam como empresa, igual o pessoal pode colocar. Os missionários, eles são o marketing e propaganda. Departamento de vendas. Departamento de vendas. Eles não saem atrás de nossos clientes, né? Eu acho que é uma vocação de todos, né? Ou não? Sim, sim. Todos nós somos missionários. É até interessante isso, porque no final da missa, isso é um rito antigo, né? O padre dizia, item missa este, ou um artigo mais bonito pra não ser criticado aí, item missa este, né? É o que diz, eis que vos enviam. Esse missa é de envio, de missão, daí que vem o termo missão, e a própria missa. Como o pessoal ia lá, o pessoal falava tudo em latim, eles não entendiam nada. É um dever que todo cristão tem. Todos nós somos missionários, todos nós somos chamados a levar Cristo a cada cantinho da terra. A garantir que Cristo, o reino de Cristo, você, né, tome, cara. É mais ou menos o seguinte, você tá jogando war e você quer dominar todas as regiões, todos os lugares. Só 24 províncias pra você não fazer, você quer todo o mapa da terra. Mais ou menos isso, né? É como se acordasse todo dia de manhã e falasse assim, e aí, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Aí o Espírito Santo responde, tudo que fizemos todos os dias, tentar dominar o mundo. Então todos nós temos obrigação, então você é missionário, enquanto você vai exercer o seu apostolado de muitas formas. Existem vários apostolados aí, o apostolado da amizade, você conversando com aquele amigo, por meio da confidência você consegue arrastá-la, o apostolado da zoeira. Da zoeira, não pode esquecer da zoeira. A gente tem o apostolado aí pelos meus meios de comunicação, a gente tem... Então todos nós somos chamados a levar a Cristo. Esse Cristo que nós recebemos na igreja, esse Cristo que nós vimos e ouvimos, nós nos anunciamos, eu diria São Paulo. Esse Cristo que a gente recebe lá na igreja, a gente leva ele pros outros, a gente não pode ficar com a luz só pra gente. A gente quer levar essa luz pros outros também. Grandes missionários aí que a gente pode colocar também o próprio Inácio Loyola. O São Francisco de Chivera é um laço que não faz uma das missões, né? Mas aí você tem Inácio Loyola, você tem... Quer ver quem mais aí tá disposto a rasgar o mundo em missão? O Beato de Chivera, agora São José de Anchieta, né? É o grande apóstolo do Brasil. Isso. Cara, eu tava vendo qual era o teitor da paróquia dele. O teitor pelo qual o Inácio é responsável pelo parque. Quando ele era... É. Começa em Magé, você é baixada do Rio de Janeiro. E termina em São Paulo. A diocese dele? Não, a paróquia dele, são umas cinco diocese hoje. A paróquia dele? É o território que ele era responsável de andar. Me livre, cara. De cavalinho, ele ia de cavalinho em lugares assim. Ele era tipo um bispo, né? Só que era uma paróquia. É, loucura. Então, se o pessoal realmente pega o negócio no peito. Agora, a questão é, eu tô sentindo essa inquietação. Eu quero levar a Cristo, eu quero ir pra longe, né? Eu quero sair da minha pequena toca Hobbit e desmembrar. E desmembrar é a Terra-média, né? Quero viajar. Quero viajar. Lembrando que missão geralmente não é turnê. Não é também aquelas... Aquelas ONGs que o pessoal vai pra África e fica em um hotel chique só pra tirar foto com criança negra pra parecer que você é uma pessoa legal. Na primeira refeição, você vai ver que não é um passeio. Conheço uma missionária da comunidade aqui em Anápolis que ela tinha o horror à abóbora. Ela odiava a abóbora. Ela nunca gostou de abóbora. Aí, tudo bem. Só que ela entrou no seu convidado de tomar missionário e ela foi pra um lugar onde só tinha abóbora pra comer. E ela aprendeu a comer abóbora, porque era tudo que tinha pra comer. Mas, vai lá. A pessoa tá com essa inquietação. Ah, eu quero ser missionário. Eu quero sofrer horrores. Mas, eu quero ser a Jesus, eu quero cuidar das criancinhas lá da Serra Leoa, velho. Poxa. A pessoa com meta, velho. É o país mais pobre do mundo. Então, Marcelo, eu quero ir pra Serra Leoa. Eu quero ir pra Haiti, né. Sei lá, quero morrer igual a Ziba Armas, né. Caraca. Então, tá lá. Tem essa inquietação. O que eu preciso fazer? O primeiro ponto é achar quem faz esse trabalho. Existem muitas aí comunidades de vida consagrada. E pra isso, o episódio passado vai te ajudar bastante. Exatamente. Se você não assistiu o episódio passado, assista, porque ele vai te dar uma ajuda maravilhosa com relação a isso que o Leo falou. E aí, é criar essa coragem. Eu vou sair pra rasgar o mundo e eu quero. E se esperar, sinceramente, aí você não tem como ir mais do que isso. É claro. E aí, a gente pode dizer também que você... Ah, mas eu tenho essa inquietação, mas não dá. Tenho as condições. Minha mãe tá doente e tal. Ah, eu sou casado. Eu sou casado. Você não vai largar a tua esposa pra sair. Esquece. Não vai rolar. A sua missão tá aí com a tua esposa, teus colegas de trabalho. Esse é o... A África que você tem que evangelizar. Exatamente. Os seus filhos. Essa é só a África aí, mas... Então, tem essa inquietação. Por exemplo, São Filipe Neri, ele queria muito ir pras Índias. Pra ganhar nas Índias. Só que, como ele não era nenhum doutor, né? Um cara muito estudado, os jesuítas não aceitaram ele. Os jesuítas, eles são bastante rigorosos nisso. Tem que ter uma formação intelectual muito clássica. E São Filipe Neri, ele queria, mas não conseguia. Então, ele foi ficando ali por Roma e ele acabou montando aquele oratório onde ele cuidava das crianças, né? E aí, ele percebeu que... E aí, chega um momento que os jesuítas finalmente chegam e falam... E aí, ele começou a dar tanto trabalho para a Cúria, né? Que chegaram e falaram... Olha, a gente manda para a Índia, né? Pode ir! Aí, ele falou... Aí, ele mostra para as crianças. Aqui estão as minhas Índias. Essa aqui é a Índia que eu tenho que ir evangelizando. Agora, Deus me mostrou o que ele quer. É aqui que eu fico. E, de fato, ficou ali naquele oratório até o fim da vida, né? Cuidando dessas crianças. Mas, o importante é isso. Acho que a mensagem que a gente deve deixar para o pessoal hoje é... Cristo nos convida, sejam missionários. Nossa, cara! A mão do Capitão América agora. Ah, então eu quero dizer o Capitão América. Se você acha que essa vocação é para você, cara. Se você conhece alguém que teve essa experiência, escreve nos comentários para que a gente possa ajudar mais pessoas a encontrarem suas vocações. Imagina só a gente conseguir fazer no Santa Carona um... Gente, o capeta vai sofrer demais na nossa mão. Vamos fazer isso. Vou botar tudo nos trilhos. Organizadinho, né? Cada um seguindo o seu caminho adiante. Tchau! Nossa, vai ser ótimo. E agora é a hora. Escreve nos comentários, espero que a gente tenha ajudado. Lembrando que isso não é suficiente para você definir sua vocação. Exatamente. A não ser que você já tenha pesquisado há muito tempo e talvez esse vídeo seja... Sempre converso com o seu diretor espiritual. É, se você não tem diretor espiritual, você já começou errado. Arrumi, irmão. Arrumi, irmão. A gente tem o primeiro ponto. Pausa esse vídeo e ache um diretor espiritual. Acho um. E se você tiver que escolher entre um padre piedoso e um padre douto, procure um douto. Estou um douto. Agora, se você conseguir um douto e santo, nossa... A garma é de com força, assim. Fala igual um boboiano. A garma é de com força. Então a gente se encontra aqui toda semana. Não se esqueça de... E se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, seguir a gente em todas as redes sociais aí maravilhosas. E ouvir o podcast Santa Zoeira e as colunas semanais que estão aí no site. E comprar na loja. Comprar na loja de Santa Carona. Já pode... Ah, peraí. Agora fica aí a mensagem. Temos uma loja. Você pira? Santa Carona. Loja de Santa Carona, gente. Você pode entrar. O link está aqui na descrição do vídeo. O que você pode achar nessa loja? Você pode achar a camiseta do Tobias. Camiseta do Tobias. Não seja babaca. A camiseta do Tobias. Você pode comprar botons do Santa Carona. Botons do Santa Zoeira. O botãozinho do transporte Santa Zoeira. Cara, está tudo lá. Acessa lá que você vai ver. Compre, compre, compre. E a gente se encontra aqui toda semana. Nossa, Santa Carona. Tchau.